Vamos se balançar A galera fica louca quando escuta o meu som Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar Aqui hoje o bicho pega Vamos zoar, vamos beber Lá no paredão Hoje a noite com você Aqui hoje o bicho pega Vamos zoar, vamos beber Lá no paredão E deixa tudo acontecer É no balanço bom, é no balanço bom A galera fica louca quando escuta o meu som É no balanço bom, é no balanço bom A galera fica louca quando escuta o meu som Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar É no balanço bom, é no balanço bom É no balanço bom, é no balanço bom Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar Aqui hoje o bicho pega Vamos zoar, vamos beber Lá no paredão Lá no paredão Hoje a noite com você Aqui hoje o bicho pega Vamos zoar, vamos beber Lá no paredão E deixa tudo acontecer É no balanço bom, é no balanço bom A galera fica louca quando escuta o meu som É no balanço bom, é no balanço bom A galera fica louca quando escuta o meu som Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar Pode tocar, pode tocar Tô bebendo, tô pagando, não tem hora pra acabar